Hoje foi mais um dia de protestos no Colégio Estadual, a maior escola pública do Paraná. Os alunos querem a demissão da atual diretora e pedem eleições para escolher uma nova direção. As aulas estão suspensas desde ontem. Grande parte dos 4 mil alunos ficou no pátio do colégio protestando. Policiais militares, sem uniforme, acompanharam tudo. Foi o terceiro dia de manifestações contra as medidas tomadas pela atual direção. Ontem, dois estudantes foram levados pela polícia para a delegacia do adolescente. Ao contrário das outras escolas públicas, a direção do Colégio Estadual é indicada pelo governador. O movimento dos estudantes tem o apoio de professores. A Secretaria de Educação informou que vai investigar as acusações contra a diretora. Ainda segundo a Secretaria, o Colégio Estadual segue um modelo único no Estado e que, por isso, não estão previstas eleições diretas para diretor.